Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, seu absolutismo o leva a testar as pessoas que o rodeiam e realizam um processo de seleção natural, controle o seu fervor, você sente uma necessidade real de desfrutar os prazeres da vida ao máximo, não se segure, você precisa disso, humor, seu jeito com as palavras pode soar insolente, mas você vai atravessar alguns obstáculos interessantes, sua ousadia vale a pena, amor, as exigências que você faz em seu relacionamento vão parecer muito pesadas para o seu parceiro, não fique de mau humor, apenas seja paciente, amor e amizade estarão ligados durante novos encontros, saia com amigos, dinheiro, você terá a oportunidade de se concentrar em problemas laboriosos e você poderá estabilizar uma posição mais segura, trabalho, você vai colocar a sua própria marca naquilo que fizer hoje, assim que começar a trabalhar em um ritmo mais rápido, tenha um bom dia virgem, até amanhã.